Esse é quem tu é Meu Deus, esse é quem tu é Meu Deus, esse é quem tu é Deus te promete As caminhões do deserto Todos mais que tu é irmão Meu Deus, esse é quem tu é Pense em mim, Deus Pense em mim, Deus Pense em mim 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 A terra adorar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Pense em mim 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 Obrigado.